Tem um olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menina, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Vão de barra, eu te entendo agora Por favor, me ensina como guardar Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar o tempo dos nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz Só que me traz a ausência do vermelho Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menina, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de barra, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Obrigado gente, pra esses olhos A passagem dele tá no pé É o que é vídeo